Item 15, processo 48.500, 69.92, 2009, dígito 11. Pedido de reconsideração interposto pela CEMIG, Geração e Transmissão S.A., em face da resolução homologatória 998 de 2010, que homologou o resultado final da segunda revisão tarifária periódica da recorrente. Diretor-relator, doutor André Peptoni, informa o que há pedido de sustentação oral. A resolução 836, de 25 de junho de 2009, homologou o resultado da primeira revisão tarifária periódica da CEMIG-GT e, em 13 de julho de 2009, a CEMIG-GT interpôs o pedido de reconsideração contra o resultado da primeira revisão tarifária periódica, contestando, dentre outros pontos, a quantidade de cabos condutores de linha de transmissão considerada em sua base de remuneração. Pelo despacho 1554, de 2010, a diretoria da ANEL deu provimento parcial aos pleitos da CEMIG-GT. Especificamente a respeito da alegada falta de cabos condutores de transmissão na base de remuneração da concessionária, o pleito foi indeferido conforme se verifica do exceto do voto condutor desse despacho. Então, segundo o relator, assim fundamentava. Quanto ao pedido de incremento no quantitativo de cabos, acata a justificativa da CFF para negá-lo. Se, por um lado, a CEMIG-GT alega que promoveu um levantamento físico desse ativo, por ocasião de seu processo de desverticalização que comprovaria a existência desses bens, por outro lado, a própria empresa avaliadora, por ela contratada, demonstrou divergência. Inclusive, não se apontou sobre a física nem comprovação por meio de notas fiscais que comprovassem esse incremento de cabos. Ou seja, não há base para acolhimento do pleito. E a resolução homologatória 988, de 8 de junho de 2010, homologou o resultado da segunda revisão periódica da CEMIG-GT. Em 28 de junho de 2010, a CEMIG-GT interpôs pedido de reconsideração da decisão contida na resolução de 2010, a de número 988, mediante o qual apresentou discordância quanto à base de remuneração regulatória, especificamente quanto aos valores de depreciação considerados, ao reconhecimento de percentuais de componentes menores com e componentes adicionais, CA, a regularização da quantidade de cabos consultores de linha de transmissão e a reavaliação de valores de terrenos de subestações. Discordou ainda da estrutura ótima de capital e ao custo médio ponderado de capital e da aplicação da alíquota de PID. Por meio do despacho 2295-2013, a diretoria da ANEL decidiu não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CEMIG e ponderou por sobrestar a deliberação do pedido de reconsideração relativo ao acréscimo de cabos consultores de linha de transmissão na base de remuneração, até que fosse complementada sua instrução. Em razão do fim do mandato do diretor relator da matéria, que era o diretor Julião, em 5 de agosto de 2013, o processo foi distribuído por certeio ao diretor Edvaldo Santana. Em 12 de agosto de 2013, o processo foi encaminhado então à SRE para análise a respeito do pleito relativo ao acréscimo dos cabos condutores de linha de transmissão na base de remuneração da CEMIG-GT, cuja deliberação foi sobrestada pelo despacho 2295-2013. Já em 31 de março de 2014, o processo foi distribuído por sorteio público a esta relatoria, em razão do término do mandato do diretor Edvaldo Santana. E a CEMIG-GT, por meio da correspondência 486, de 16 de agosto de 2014, apresentou para avaliação da ANEL a alternativa de comprovação dos quantitativos de cabos condutores em exercício. Por intermédio do Memorando 376, de 29 de setembro de 2014, a regulação da transmissão esclareceu os seguintes pontos a respeito dos documentos encaminhados pela CEMIG. Primeiro, diz a superintendência que o estudo se baseia na comparação de dados obtidos do contrato de prestação de serviço, dos casos base de estudos da EPE e ONS, e de informações do sistema de informação de dados técnicos do ONS, com linhas de transmissão fictícias, com a mesma configuração que a CEMIG-GT alega que suas linhas possuem e que foram montadas a partir de dados de catálogo. A comparação ao V da SRT demonstra similaridade entre as informações, notadamente na corrente. Entretanto, pontua a SRT que existem diversas formas de aumentar a corrente em uma linha de transmissão, além do número de condutores. Não seria só pelo acréscimo do número de condutores. E que no segundo estudo são apresentados dados já referenciados da linha de transmissão da CEMIG-GT, incluindo fotografias que mostram a existência de dois condutores por fase nas linhas de 345 KV e três condutores por fase nas linhas de 500 KV. O primeiro estudo não aumenta necessariamente a confiabilidade do segundo. Desta forma, caso a apresentação das fotografias não seja suficiente para a comprovação do número de condutores, a maneira de se comprovar a veracidade das informações da concessionária e a fiscalização no local, conclui as reflexões da SRT. Instada a se manifestar já por esta relatoria, a Procuradoria Federal da ANEL, pelo parecer 86 de 2015, apresentou os seguintes esclarecimentos a respeito da CEMIG. E aqui eu vou ler pela pertinência com o caso. que o despacho que julgou o pedido de reconsideração da CEMIG contra o resultado da sua primeira revisão tarifária periódica formou coisa julgada administrativa. E a decisão dele constante deve ser mantida, pois não há ilegalidade na mesa. Então, a reflexão, se a informação cabo ou não, talvez a discussão é prejudicada, porque nós estamos diante de uma coisa julgada administrativa. Segundo, pontuou a Procuradoria, que não é possível incluir os cabos condutores em discussão nos autos da base de remuneração da CEMIG, pois é onus da concessionária comprovar a realização do investimento, o que não foi feito no momento adequado da primeira revisão tarifária lá em 2010. Que a possibilidade de uma nova produção probatória nos moldes aludidos pelo Memorando 376 da SRT, que seja a fiscalização da ANEL local, ela não é possível, porque a ANEL já decidiu a questão no despacho 1554-2010, seja porque esse não é o procedimento adequado para a inclusão de sobras físicas na base de remuneração regulatória. Pontua ainda a Procuradoria da ANEL que não é adequado falar em prescrição do presente caso. Prescrição é a extinção da ação atribuída a um direito pela inércia de seu titular durante certo lapso de tempo. Assim, conclui a Procuradoria, violando um direito, a ordem jurídica dá ao seu titular um prazo para pleitear reparação. Decorrido esse prazo, o titular perde a pretensão de reparação do direito violado. No caso, sob análise, a CEMIG-GT recorreu do resultado da sua primeira revisão tarifária periódica, preclusão consumativa, e a ANEL julgou a questão decidindo pela não inclusão dos cabos na BRR da concessionária, coisa julgada administrativa. O que impede a revisão da base de remuneração é a coisa julgada administrativa. Então, aqui nós estamos diante de um óbice formal, um óbice legal, de que não é possível mais discutir. Uma vez vencido esse óbice, se fosse possível discutir, caberia, sim, tomar as iniciativas para discutir se é razoável ou não aferir a quantidade do cabo. Mas antes, não adianta evoluir nessa linha de aferir a razoabilidade ou não da quantidade de cabos. Primeiro, se vai ser inserido. E depois, se for inserido, chegarmos a essa conclusão, quanto vai ser inserido? Se antes dessa discussão tem uma outra mais importante, ou seja, se é possível reabrir a base. De acordo com a posição jurídica, até da Advocacia Geral da União, não é mais razoável em função da coisa julgada administrativa. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Fábio Luiz de Souza, representante da CEMIG-Geração e Transmissão. Boa tarde, apresados senhores, Dr. Tiago Corrêa, Dr. Reiv Barros, Dr. André Pepitone, Dr. Romero Donizete Rufino, Lúcio Procurador-Geral, Dr. Ricardo Brandão, demais membros da mesa. O relatório do diretor-relator sintetiza com precisão os principais fatos do processo. No entanto, nós gostaríamos, a CEMIG gostaria de ressaltar alguns pontos, por meio do qual esta agência reguladora resolveu sobrestar a deliberação no pedido de reconsideração relativo ao acréscimo de cabos condutores de linhas de transmissão na base de remuneração, até que seja complementada a sua instrução. Isto porque, este é o ponto crucial, conforme bem dito pelo diretor-relator, em que se chegou a este processo. Ou seja, a possibilidade ou não de complementar a instrução probatória. Assim, não obstante o bem elaborado parecer da Procuradoria Federal, isso já é prática da Procuradoria Federal na ANEL, já é costume, até dificulta o trabalho de nós, de UAH, de funcionária, que eles elaboram pareceres muito bem feitos. Agora, a essência do direito, a beleza também, constitui-se a tentar colocar novos argumentos. E, nesse sentido, a CEMIG apresentou memoriais ontem, tendo em vista que somente o processo foi pautado na última sexta-feira, e nós tomamos conhecimento da pauta. E eu gostaria de colocar aqui alguns fundamentos que, de certa forma, a CEMIG acredita que não foram considerados no parecer da Procuradoria Federal. Nesse sentido, dá para ver que a própria Procuradoria, ela reconhece no item 15 do parecer, que a coisa julgada administrativa, ela tem sido objeto de debates na doutrina e na jurisprudência. Ou seja, ela não é um tema pacificado. Tem doutrinadores que até reconhecem que não há coisa julgada, não há que se falar em coisa julgada administrativa. E, mais adiante, no item 35 do parecer, dentro da sua fundamentação, a Procuradoria ainda continua, fala que, mesmo que houvesse coisa julgada administrativa, ela poderia ser modificada caso houvesse algum vício de legalidade. E a Procuradoria sustenta que não houve vício de ilegalidade. Mas, continuando, a Procuradoria opina, então, que levando em consideração outro parecer de sua lavra, de que ajustes pontuais na base de remuneração regulatória são possíveis, desde que vissem refletir a situação fática, a realidade dos fatos. Nesse ponto, eu gostaria de pontuar, e até peço venda para ler aqui. Nesse panorama, não vejo impedimento para que ajustes pontuais sejam feitos na base de remuneração blindada. De forma que, detectado uma dissonância entre o investimento reconhecido na base de remuneração e a situação física dos ativos, essa distorção seja corrigida, embora essa situação seja atípica e não esperada. E é nesses dois pontos que a CEMIG gostaria de apresentar novos fundamentos para a reflexão dos senhores julgadores. Primeiro, que a CEMIG entende que não ocorreu a coisa julgada administrativa, visto que a própria ANEL sobrestou o processo para possibilitar a inscrição processual de forma mais completa, e que mesmo se tivesse ocorrido a alegada coisa julgada administrativa, a administração deve modificar seus próprios atos condeivados de ilegalidade. E, nesse ponto, se a agência não permitir a continuidade da inscrição processual, o que, de certo modo, já foi considerado, no memorando 376-2014 da Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão, que deu essa opção para verificar, que considerou os estudos, os laudos apresentados pela CEMIG, a possibilidade de verificação em loco, a CEMIG entende, então, que, nesse sentido, se a ANEL não conseguir, não permitir, desculpe, a inscrição processual completa, a decisão poderia estar maculada de ilegalidade. E acredito eu que isso seria, e a CEMIG, que seria um passo para trás, porque nós chegamos num ponto que a própria ANEL disse, vamos tentar fazer a inscrição processual de forma mais completa, e agora, com base no parecer mais recente, se prevalecer esse entendimento, que não é permitido essa inscrição processual em razão da coisa julgada administrativa, o processo não poderá se instruir de forma mais completa. Então, eu gostaria de ressaltar esses pontos e falar que esses pontos são calcados em vários princípios do direito, como o princípio da ampla produção probatória, a ampla defesa, mas, principalmente, no princípio da verdade material, que é o princípio que rege, principalmente, o processo administrativo. Então, no processo administrativo, vigora esse princípio da verdade material, de maneira que cabe ao administrador utilizar e buscar provas para que sua conclusão alcança a verdade incontestável, sem se prender na verdade formal, comum aos processos judiciais. Aqui eu peço o Vênia para citar um ponto do Eli Lopes Meirelles, saudoso e lúcido doutrinador, que o princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova, autoriza a administração valente de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade material em contraste com a verdade formal. Enquanto os processos judiciais devem se ingir se as provas indicadas em um devido tempo pelas partes, no processo administrativo, a autoridade processante, o julgador pode, até o final do julgamento, conhecer de novas provas, ainda que produzidas em outro processo ou decorrente de fatos pervinentes que comprovam as alegações em tela. Continuando, a gente acredita que devem ser levados em consideração esses fundamentos, pois esse princípio da verdade material, da verdade real, ela autoriza o administrador a buscar, a perseguir os fatos que, efetivamente, a situação fática do processo. Ou seja, permite conhecer a verdade real ao aplicar o direito positivo e confere à administração uma grande dose de eficácia em conseguir atingir uma decisão justa, a justiça aqui como essência de direito. No presente caso, a Sembigo entende, e talvez até a própria ANEL, isso foi uma indicação no memorando da superintendência, que a situação é de fácil comprovação, seja por meio dos estudos técnicos juntados aos autos, seja pela realização, uma alternativa ventilada pela própria agência, pela realização de fiscalização em loco. E essa situação fática, ela deve prevalecer sobre o formalismo materializado à época lá do início da instituição processual em 2010. E a desponderar também, assim, um argumento até por absurdo, que são cerca de 12 mil quilos de cabos condutores de transmissão, ou seja, 12 toneladas. Se esses cabos não forem, não estão sendo considerados na base de maneração regulatória da companhia, pelo pretenso fundamento que eles não foram comprovados, é como se eles nem existissem. Ou seja, a Semig GT não estaria prestando, prestando, se não tivesse esses cabos, o seu serviço de transmissão de forma adequada. O próprio serviço de transmissão que foi concedido à companhia. E repito aqui, eu gostaria de repetir, que a própria ANEL, quando decidiu sobrestar o processo diante da necessidade de instituição complementar, ela agiu nesse sentido, de buscar a verdade real, o que é louvável e acredito deve prevalecer nesse momento. Então, concluindo e reiterando aqui, a Semig Intente não houve a ocorrência dessa preclusão administrativa, era coisa julgada. A administração pode rever os seus atos, como os senhores sabem, e caso, mesmo se houvesse tido essa ilegalidade, essa, desculpa, essa coisa julgada administrativa, quando ela é evada de ilegalidade, ela pode ser modificada. E no caso, a Semig Intente que se a instrução processual não for, a instrução probatória não for de forma completa, essa decisão poderia estar maculada pela ilegalidade. Então, concluindo, para não nos alongarmos muito, e já o tempo está acabando também, a Semig Intente que não houve coisa julgada administrativa, e mesmo se admitindo a coisa julgada administrativa, esta pode ser modificada em razão de ilegalidade, certamente estará incorrendo a administração, ao não permitir a instrução probatória completa, e durante esses fatos, é de se ver, então, que há possibilidade de incluir os cabos condutores na base de remuneração regulatória da companhia, nos ciclos de revisões serifadas da Semig. A Semig GT espera, então, em continuidade, a instrução processual, levando em consideração esses princípios do direito, sobretudo o princípio da verdade material, que seja dado provimento ao seu pleito de reconhecimento e de inclusão da quantidade de cabos condutores, todos descritos no presente processo, na sua base de oração regulatória. Muito obrigado pela atenção. Procuradoria examinou esse pleito da Semig por meio do parecer 86 de 2015. Nossa avaliação aqui, essencialmente, foi de que a vedação aqui para a inclusão desses ativos, de fato, esbarra na preclusão administrativa e na coisa julgada, porque esse pleito foi já examinado pela diretoria em última instância e em relação a essa decisão houve um trânsito em julgado administrativo. Não identificamos aqui ilegalidade nessa decisão da diretoria, então, de fato, esse seria o óbvio mais evidente. Não uma eventual prescrição, mas, essencialmente, a questão da preclusão administrativa e da coisa julgada. De fato, o nosso parecer faz uma remissão ao parecer anterior, o 622 de 2013, que tratou o caso da Eletropaulo para dizer que é possível ajustes pontuais na base de remuneração para refletir a realidade. Mas, na sequência, o próprio parecer diz que não é o caso aqui, porque lá no caso da Eletropaulo, de fato, foi ajustado a base para refletir a legalidade, mas sob a ótica da baixa. E a baixa é uma das três hipóteses de exceção da desblindagem da base de remuneração. Então, lá foi a aplicação do regulamento da incorporação de ativos ou de baixa de ativos em uma base de remuneração blindada. Aqui, o que nós entendemos é que não é esse o momento oportuno, que o regramento para a inclusão de sobras físicas teria sido lá no momento da elaboração do laudo de avaliação. Então, o nosso entendimento não é como levantado aqui pela superintendência um possível visita em campo para verificar e fazer a contagem dos cabos. Não é dessa maneira que a nossa norma estabelece uma forma de inclusão na base de remuneração das sobras físicas. Então, seria possível incorporar e aplicar um mecanismo que está em desconformidade com o que a nossa própria norma estabelece como mecanismo de inclusão de ativos na base de remuneração. Então, na nossa avaliação, não há ilegalidade na decisão anterior, portanto, ela já foi objeto de trânsito em julgado administrativo e também não há possibilidade de se abrir agora um novo espaço para inclusão de ativos na base de remuneração, porque não é esse a forma como a nossa norma estabelece a forma de inclusão desses ativos. Trata-se do exame do pedido de reconsideração interposto pela CEMIG-GT em face da resolução de 988-2010, que aprovou os resultados da segunda revisão periódica de receitas da concessionária, exclusivamente no que diz respeito ao pleito referente ao acréscimo de cabos consultores de linha de transmissão na base de remuneração, cuja deliberação foi sobrestada pelo despacho 2295-2013. Nos termos do relato dos fatos, o resultado da primeira revisão tarifária periódica da CEMIG-GT foi homologado considerando determinado número de cabos consultores de linha de transmissão, decisão a qual ensejou pedido de reconsideração interposto pela concessionária. Esse foi indeferido pela diretoria da ANEL no despacho 1554-2009, o que implicou a ocorrência de trânsito injulgado da decisão e, consequentemente, formação da coisa julgada administrativa. Diante da decisão em última instância, não cabe mais recurso sobre esse assunto na esfera administrativa, com efeito, a discussão sobre a quantidade dos cabos condutores de linhas de transmissão na base de remuneração da concessionária foi encerrada, seja porque sobras físicas não foram identificadas e avaliadas no laudo de avaliação, seja porque as notas fiscais não podiam comprovar a existência dos ativos. A Procuradoria ressalvou que a coisa julgada administrativa pode ser modificada pela administração nos termos do artigo 53 da lei 9784 de 99, quando se verificar que a decisão é ilegal, até o Procurador abordou aqui na sessão esse ponto. A esse respeito, verifica-se que a decisão constante do despacho 1554-2009 seguiu a metodologia vigente para o assunto. Os cabos condutores de linha de transmissão pleiteados pela CMI-GT não foram incluídos na base de remuneração porque o laudo de avaliação não identificou a existência desses cabos como sobras físicas e porque as notas fiscais apresentadas pela concessionária não comprovaram a existência dos ativos, pois a quantidade de microfilmagem não permitia a visualização adequada dos dados. Ressalta-se que o pedido de reconsideração da CMI-GT contra o resultado da segunda revisão tarifária periódica não apontou qualquer ilegalidade no processo. Assim, diante da ausência de ilegalidade na decisão constante do despacho 1554-2009, este deve ser mantido e com efeito os cabos consultores não podem ser incluídos na base de remuneração da concessionária com efeitos retroativos. Tais cabos também não devem ser considerados a partir da segunda revisão tarifária periódica em razão de a base de remuneração regulatória das concessionárias de transmissão ter sido blindada no segundo ciclo, como se verifica no dispositivo constante do anexo 2 da resolução 366-2009 e eu transcrevo no voto. Assim, senhores diretores, a nota técnica 170-2010 da SRE, que subsidiou a segunda revisão tarifária da CEMIG, tratou da blindagem da base de remuneração para o segundo ciclo da revisão tarifária das concessionárias de transmissão e também asseverou que a blindagem veda a reavaliação dos ativos tanto nas quantidades quanto nos preços e assim dispõe que para o segundo ciclo de revisão a base de ativos avaliada na primeira revisão tarifária de cada empresa é blindada. Essa blindagem envolve a não reavaliação desses ativos tanto na quantidade quanto nos preços. A atualização dos preços se dá apenas pela aplicação do índice de GPM, mesmo índice de correção das receitas estabelecidas no contrato de concessão. Ressalva-se que o parecer 622-2013 da Procuradoria da ANEL opinou no sentido de que ajustes pontuais na base de remuneração blindada são possíveis desde que visem refletir a realidade. Nesse panorama pontua a Procuradoria não vejo impedimento para que ajustes pontuais sejam feitos na base de remuneração regulatória blindada de forma a que detectada uma dissonância entre o investimento reconhecido na base e a situação física dos ativos essa dissonação seja corrigida embora essa situação seja atípica e não a esperada. Ocorre que o mesmo parecer ao analisar pedido de inclusão de ativos na base de remuneração regulatória da concessionária de distribuição opinou pelo não reconhecimento dos mesmos pela ANEL o que foi acolhido pela diretoria. Entendeu-se que era ônus da concessionária elaborar no momento oportuno o laudo de avaliação apontar a existência de sobras físicas e comprovar a realidade dos investimentos. Se a concessionária não conseguiu se desencubir desse ônus não poderia a ANEL incluir os ativos preteados na base de remuneração da concessionária. E antes disso entende-se que o pleito de inclusão de cabos condutores de linha de transmissão nos termos solicitados pela CEMIG na sua base de remuneração a partir do segundo ciclo não deve ser acatado. com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500 004332 2003 e 55 voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CEMIG IGT e faça resolução de 2010 de número 988 e no mérito negar o provimento é o voto. Em discussão em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Eu voto com o relator. Proclamo então o candidato decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CEMIG geração e transmissão CEMIG de ET faça a resolução homologatória 988 2010 que aprovou os resultados segundo a revisão periódica de receita da concessionária referente ao pleito de acréscimo de cabos condutores de linha de transmissão na base de remuneração e no mérito negar o provimento.